Eu odeio esse modo de jogo, sério. Eu odeio o modo Spook. Nossa Senhora. Esse cara deve odiar agora eu, véi. Porque meu amigo... Eu acho que nunca ninguém tomou um combo tão forte na vida, mano. Eu acho que até devia ser considerado um crime isso que eu fiz, véi. Porque, né? Beleza, já desce aqui. Boa demais. Ai, que susto. Que susto. Não. Você não vai fugir não, amigo. Já vem você também. Vem, minha farm. Nossa, véi. Os caras tão deixando eu farmar item. E aí, galera. Beleza? Aqui eu sou o Fake Bom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais vídeo de textura. E hoje eu vou tá mostrando pra vocês uma textura croma bem bonita aí. É uma das texturas cromas que eu mais gostei de usar desde sempre. Eu realmente não gosto muito de textura croma, mas essa eu acabei gostando bastante. Ela é boazinha até pra FPS. Então, pra você que tiver um PC meio ruim, pode baixar aí que não vai ser tão diferente do que já roda seu Minecraft. Obviamente, ela não vai adicionar muito FPS. Mas vai se manter aí dentro do que você já tem de FPS, beleza? E antes da gente ir pras partidas, eu só queria falar que em breve aí eu vou tá liberando minha pasta de texturas. Então, se você viu aí nos últimos dias aqui no canal alguma textura que você gostou e tal, não esquece, já deixa o like aí porque daí você recebe o vídeo quando sair de todas as minhas texturas. E pra você que gosta aqui do canal também, já deixa o like aí pro YouTube continuar sempre enviando meus vídeos pra você, beleza? Então, é isso aí. Desculpa a enrolação do início do vídeo e vamos lá agora começar nossas partidas de Sky Wars. E beleza, galera. Bora pra nossa primeira partida. E é o seguinte, tô aqui já com a textura croma, como vocês podem ver. É uma textura bem bonitinha, velho. E de todas as texturas cromas que eu já usei, ela foi a que eu mais gostei de verdade. Tanto das que eu já usei quanto das que eu ainda vou usar. Nossa, mano. Parabéns. Horrível. Sai daqui, velho. Sai do meu jogo, por favor, mano. Tá, enfim. Olha esses caras, velho. Esse cara do Hypixel é muito sem noção. Aí. Ó, outro horrível. Ih, valeu, horrível. E eu tô sem peitoral, velho. Que merda. Ah, por que Hypixel? Enfim, acho que vocês podem ver aí já a textura. Não vou ficar falando sobre a textura, né, mano? Acho que todo mundo aí consegue enxergar o bagulho e ver que é bonito, né, mano? Porque, vamos ser sinceros aqui, que essa textura é muito bonita, né, irmão? Beleza. Eu só precisava de um peitoral, velho. Eu só queria o peitoral, velho. Por favor, Hypixel. Eu nunca te pedi nada, irmão. Três peitorais? Meu Deus. Eu tô em Nárnia. Beleza. Mano, veio três fucking peitorais. Beleza. Ai, ai. Vem, carinha. Vem, carinha. Vem, carinha. Vem, carinha. Já foi. Agora vem vocês. Não! Deu ruim. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Nossa, sorte que essa enderpeel aqui foi calculadíssima. Não foi calculada, mas... Enfim, me ajudou. Nossa, velho. Foi. Foi também. What? Aí, foi. What? Por que esse cara demorou pra morrer, hein? Eu não tava de bulldozer, não? Acho que eu tava. Que estranho. Olha ali. Ah... What? O cara não toma aqui no aquibeck. Ah, que lindo. Ah, que legal, pessoal. Um homem que não toma aqui no aquibeck. Que divertido, não é mesmo? Da onde que vem essa água? Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Parece que você vai ter que ir de base. Olha isso. O cara não toma aqui no aquibeck, velho. Cheatado, horrível. Horrível. GG, ganhei. Mano, o cara tava literalmente cheatado, velho. Ó, e é o seguinte. É... Não sei se eu falei, velho. Mas eu já tinha gravado esse vídeo aqui antes. E no meu vídeo, tinha muitos caras me chamando de cheatado. Tipo, eu joguei... Acho que umas... Sei lá. Umas cinco, seis, sete partidas, por aí. E, mano. Acho que em umas duas, os caras me chamaram de hack. Foi bem engraçado, tá ligado? Pena que eu perdi o vídeo, mano. Mas agora que eu tô com o Exit Lag aqui jogando no Hypixel, velho. Muita gente me chama de hacker. Eu voltei a sentir essa sensação. Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Sério que foi esse modo, velho? Ah, velho. Ah, velho. Ó, não sei se deu pra vocês verem ali, mas eu... Sinto muita dificuldade de ver quando a espada tá encantada e quando ela não tá nessa textura. Eu abri ali o baú. Não sei se deu pra perceber. Nossa. O que que isso aqui faz, mano? Eu não sei. Eu não quero saber. Eu quero... Ah, haha. Eu odeio esse modo de jogo, sério. Eu odeio o modo Spooky. Nossa Senhora. É, esse cara deve odiar agora eu, velho. Porque meu amigo... Eu acho que nunca ninguém tomou um combo tão forte na vida, mano. Acho que até devia ser considerado um crime isso que eu fiz, velho. Porque... Né? Beleza. Já desce aqui. Boa demais. Ai, que susto. Que susto. Não. Você não vai fugir não, amigo. Já vem você também. Vem, minha farm. Nossa, velho. Os caras tão deixando eu farmar item. Haha. Hahaha. Eu não tô fazendo nada, tá ligado? Eu só tô deixando. Os caras tão vindo pra cima. Eu tô só farmando. Beleza. Eu acho que não tem nada aqui que eu precise. Talvez capacete. Essa bota aqui de protection. Eles não tinham item de Dima, né? Não. Nossa, aqui tinha. Opa, peitoral. Essa calça aqui. Cadê essa calça, mano? Aqui. Calcite. Calcite, meu irmão. Ih, rapaz. Tu é o último. Ih, ih. Vai morrer pro fogo. Ah. GG, vamos pra próxima. Mano, os caras veem igual fila. Veio um atrás do outro. O que que foi isso, velho? Peguei seis kills ali. Os caras não tava nem... Sei lá o que que esses caras tão fazendo, mano. Enfim. Vamos prosseguir aí. Eu não sei se esse é um dos motivos pelo qual a galera me chama de cheater. É... Eu consegui fazer uns streaks assim. Porque eu realmente tô conseguindo me acostumar a jogar aqui no Hypixel, mano. E esses streaks é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente se você tem enderpeel. Vale muito a pena, pelo menos no meu ponto de vista, né? Do jeito que eu jogo. Aí vai depender do jeito que você joga. Mas no meu ponto de vista, vale muito a pena você ruxar pra um cara quando você tá com o bulldozer, tá ligado? Quando você tá com a habilidade lá de força. Por quê, mano? O cara não vai tá esperando que você vai jogar uma enderpeel na cara dele e avançar, tá ligado? Então... É isso. Ai, corre. Tá, beleza. Eu tô com bastante item, velho. Quer dizer, bastante não. Mas eu tenho enderpeel, tenho... O pack de bolinha que eu gosto sempre de usar. Mano, pra mim... Pra mim esse jogo não precisava nem ter... Nem ter nada, velho. Deixa só com... As bolinhas que... Nós... Nós faz o sucesso. Ai! E aí, cara? Beleza. Eu não sei o que eu faço aqui agora. Eu não sei. Ah... Eu matei alguém? Como? Como? Eu não sei. Mas eu sei que eu matei. Tá dizendo ali. O Hypixel disse. Então, porque é verdade. Beleza. Tem dois caras ali. Mentira! Foi de base! Era o último. Ah, tá. Achei que eu já ia acabar com o jogo sem querer, velho. Pô, acabar com o jogo assim é mancada, hein? Tá, eu não tenho speed, mano. Então, eu tenho que ver o que eu vou conseguir fazer sem speed. Que é tenso você ficar sem speed, hein, mano. É bem tenso. Ué, os caras... Mano... Os caras não estão se atacando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi o cara que pegou aqui o... Não fui eu. Mas eu ainda consegui matar. Boa. Ainda consegui tirar uma boa vida, quer dizer. Não matei ainda. Eu estou falando, velho. Os caras mesmo fazem a própria trap, mano. Mano, por quê? Mano... Mano... É sério. Eu não sei se está ficando muito fácil agora o Hypixel para mim. Está virando tipo a Red Sky, velho. Eu entro e jogo, dou risada, tá ligado? Eu não preciso mais ter aquela concentração que eu tinha antes. Que eu ficava tipo, caramba. Agora eu vou jogar no Hypixel, mano. Nossa, agora... Tem que ser aqui, ó. Veloz. Tem que ser ágil. Tem que ser bonito. Tem que ser cheiroso para ganhar. Mano, não precisa de nada disso não, velho. Você faz uma ponte meia boca igual a minha, assim, ó. Pepe, ó. E outra coisa, pelo que eu vi. Eu sempre falo, ah, eu não sei fazer ponte. Eu não sei fazer ponte. Eu sou ruim em fazer ponte. Mas, na verdade, me falaram... Pelo menos eu não sei, né? Deixem aí nos comentários que... Ai, ai, ai. Eu fui zoar os caras daqui e agora vou morrer. Não, vou não. Quê? 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 Ui, ui, ui. De madeira você não tem, né? Para madeira você não tem, né, cara? Pelo amor de Deus. Beleza. Isso! Era isso que eu queria. Isso! Vem de novo na filhinha. Mano, vocês não querem deixar mais fácil, galera? Junta todo mundo aqui, então, logo. Vai. Vem aqui, galera. Vem. A gente faz uma convenção aqui. Junta todos os noobs. Não, vou parar de zoar, vai. Senão vão falar que eu sou desumilde. Eu não sou desumilde. É porque, mano... Tá ligado? Vocês estão vendo. Eu não preciso fazer nada. Os caras que se matam... Eles se matam para mim. Tá ligado? Eles vêm... Querem me matar e acabam se matando. E eu pego a kill por sorte. Mas, enfim... Ah, eu queria ter agora uma... Um arco, hein, véi. Queria ter um arco agora. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Ah, tá. Tem essa poison que pode ser útil. Essa poison pode ser bem útil. Nossa, é. Podia ser bem útil, né? Porque eu gastei agora. É isso que é ruim de você jogar lagado, tá ligado? Você meio que tem que prever os movimentos dos malucos. Porque senão não dá certo, não. Não é possível. Ai, ai. Pior que o cara tá mais forte que eu, véi. Eu não tenho peitoral. Não. É, eu não tenho peitoral, véi. E eu não tenho speed também. Quê? Eu achei que... Eu não sabia que ele tava me seguindo. Achei que a gente era amigos, cara. Ai! Não, véi. Só porque eu zoei os caras. Agora eu vou morrer pra eles. Quê? O cara tem enderpeel. O cara é um monstro do PVP. Não apenas um player. Valeu, amigo. Mano, GG. Vou perder essa porque... Eu quis zoar os malucos. Aí, ó. Zoa aí, sou fake. Zoa aí, sou fake. Zoa agora aí que você tá morrendo. Ai, ai, ai. Ah, o cara tem maçã também, velho. O que que é isso? O que que é isso, cara? Não, não, não. Se você viesse de igual pra igual pra mim, você tava na merda, irmão. Admite. Admite, cara. Admite, cara. Admite, cara. Covarde. O cara me chama de covarde. I had o quê? I had a stone sword. Pô, mano. Mas, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Tive que correr. Eu tava mal das pernas. Não tinha speed. Não tinha maçã. Tá ligado? O cara tinha full dima. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar o máximo de partida aí inteira pra vocês. Porque esse vídeo ficou meio curto, mas eu gostei dessas partidas. Ficou bom. Ficou legal. Deixa o like aí pra apoiar. Tamo junto. É nóis. Valeu. Baixa a textura aí. Bem bonita, mano. Sério. Eu não falei muito da textura, mas ela é realmente linda. Eu gosto muito dessa textura. Eu venho usando aí em alguns vídeos. Então, baixem aí. E é nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau.